Será que nós temos buscado o sacramento da confissão? Será que nós temos buscado, de fato, esse banho de misericórdia que é esse sacramento? Será que nós temos nos afastado daqueles pecados que, de fato, nos levam a um distanciamento de Deus? Ou a gente tem sido homens e mulheres nicos? A palavra iniquidade quer dizer que eles se acostumem com o pecado. Porque tem muita gente que já se acostumou tanto, que usa aquela expressão que ela não é nada cristã, que diz um pecado de estimação.